Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todos vocês estejam se cuidando direitinho. Infelizmente, a vacina ainda não chegou para todo mundo e a pandemia ainda não terminou. Então, é importante que a gente continue fazendo a nossa parte. E como é que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode contribuir? Porque permanecendo em casa o máximo possível, lavando as mãos várias vezes ao dia com bastante água e sabão, utilizar o álcool em gel e o mais importante de todos e o que até agora, além da vacina, é o que está se tornando mais eficaz, o uso de máscaras. Não é momento ainda de deixar de usar máscara, a gente vai continuar usando por muito tempo, tá? Então, faça o uso de máscara sempre. Saiu de casa, esteja de máscara. E eu venho falando aqui em todas as videoaulas, não importa onde você vá. Vá de máscara. Que seja do outro lado da rua, no portão da sua casa, até a esquina, bem pertinho, não importa, tá? Se cuide, porque assim você também cuida das outras pessoas. Isso é respeito, é empatia. Então, por um bom tempo, né? Como eu já disse, a gente vai continuar usando a máscara. E só assim é que a gente vai conseguir ir diminuindo esses números aí que estão ainda muito elevados. Tá bom, pessoal? Então, façam a parte de vocês, por favor. E as nossas rodas de conversa continuam e estão cada vez mais legais. A sua presença é fundamental. Então, venha participar conosco todos os dias em dois horários. Às onze e meia da manhã ou às cinco horas da tarde. Isso mesmo. É um momento tão especial que além da gente diminuir um pouquinho a nossa saudade, né? É tão bom porque a gente pode conversar ao vivo, a gente se vê, a gente fala de diversos assuntos, contas, novidades, a gente brinca. É muito gostoso, né? Além do que, a gente também pode usar pra tirar algumas dúvidas, tá? Então, não deixe de participar junto com a gente. Eu vou ficar muito feliz em te encontrar lá na nossa roda de conversa. Mas, para isso, é muito importante que você tenha salvo no seu aparelho o número de WhatsApp da aba. Isso mesmo, porque é através dele que você recebe o link para entrar conosco lá na roda de conversa. E também você vai ficar sabendo de tudo que a aba precisa comunicar para vocês. E eu venho falando também que caso o seu número de telefone mude, né? O número dos seus responsáveis mude, é importante que você avise a aba, tá? Pra que a aba também tenha esse número novo. Porque assim você vai continuar recebendo todos os avisos, todos os links e vai ficar sempre por dentro do que a aba vem planejando para vocês. E outra coisa também, não deixem de seguir a aba lá no Instagram. Passam agora mesmo, vai lá, salve, curta, comente, compartilhe todas as postagens que a aba faz por lá. É tudo preparado com muito carinho para vocês. Todo dia tem uma postagem nova. Então, não deixe de conferir. E hoje, pessoal, na nossa aula, nós trabalharemos um importante movimento técnico. Que é o Grã-Batimã. Eu vou explicar pra vocês tudinho e depois a gente vai fazer uma sequência para treinarmos esse movimento. Vamos lá? Como eu disse, nós trabalharemos o Grã-Batimã na aula de hoje e nós vamos usar uma cadeira que ela servirá como apoio para a gente, tá? Então, se nós estivéssemos lá na nossa sala de aula, nós usaríamos a barra. Porém, nós estamos em casa, então vamos utilizar uma cadeira como apoio, tá bom? Eu vou chegar minha cadeirinha um pouquinho mais para lá. E eu vou explicar pra vocês agora sobre esse movimento técnico tão importante, né? Que a gente faz durante todo o nosso período na dança. Assim como todos os outros, né? Então, existem muitos movimentos que são base, né? E o que isso significa? Significa que eles servem também, eles contribuem para outros movimentos de um grau de dificuldade mais difícil. Assim também é o Grã-Batimã. Então, outros movimentos, eles partem. Eles precisam que aconteça um Grã-Batimã para que ele aconteça, tá? Então, é importante que vocês entendam bem como é que funciona a técnica do Grã-Batimã. Que vocês executem esse movimento corretamente para que os outros próximos que eu venha a ensinar para vocês, que dependem dele, vocês possam realizar aí de uma maneira muito mais tranquila. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa explicação. Vamos supor, né, que... Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Mas vamos supor aí que o Grã-Batimã faz parte de uma família de movimentos. Isso mesmo. Então, uma família de três irmãos, tá? Que são... Eu vou fazer até um pouquinho aqui na diagonal. Esses três irmãos são o Tandir. Tá bom? Então, vocês se lembram, né? O Tandir. Eu arrasto o meu pé pelo chão e a minha ponta permanece aqui no chão. Esse é o irmão mais novo, tá? Vamos dizer assim. O irmão do meio, que é o GT, que ele sai um pouquinho lá do chão. É a mesma coisa. Olha só. Então, eu arrasto o meu pé pelo chão e ele sai só um pouquinho do chão. E o irmão mais velho, que é justamente o Grã-Batimã. Que ele, ó, ele eleva um pouquinho mais. Então, ele vem pelo menos aqui, ó, 45 graus daqui para cima. Tá bom? Então, vamos pensar nisso. Que eles são? Peti-Batimã Tandir, Peti-Batimã GT e o Grã-Batimã. Tá? Então, hoje nós vamos falar do Grã-Batimã. Vamos estudar o Grã-Batimã. Como eu já falei aqui para vocês, ele parte do mesmo princípio dos outros dois. Eu preciso, para realizar o meu Grã-Batimã corretamente, eu preciso arrastar o meu pé pelo chão. Eu não posso fazer o Grã-Batimã sem arrastar o pé pelo chão. Por quê? Porque vai acontecer um desencaixe aqui do quadril. E aí, a gente vai realizar esse movimento de uma maneira errada. Tá? Então, ó, já vamos utilizar aqui a nossa cadeira como apoio. A gente vai só garantir com que a gente não perca o equilíbrio. Tá? Não é para depositar todo o peso do corpo lá sobre a cadeira, não. É só um pouquinho, é só para garantir mesmo que a gente não desestabilize durante o exercício. Então, vamos lá, pessoal. Ó, vou permanecer aqui na diagonal, para que vocês possam ver melhor. Para eu poder realizar o Grã-Batimã, eu vou, eu arrasto o meu pé pelo chão. Aí, ele começa, ó, ele passou aqui por onde sai o Tandir, passa por onde é o GT. E aí, eu vou elevar a minha perna. E para voltar, eu faço o caminho, o mesmo caminho de volta. Então, ele passou por onde passa o GT, ele passa por onde passa o Tandir e arrasta o pé pelo chão para voltar. O meu pé, ele arrasta para ir e para voltar. Tá? Só que ele não é um movimento lento. Ele precisa de ter um assento lá em cima. Então, assim como o GT também. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu arrasto e arrasto. Eu arrasto na ida e arrasto na volta. O que eu tenho que prestar atenção? Eu não posso... Ah, porque eu quero levantar muito a minha perna. Gente, a gente tem que fazer de acordo com os nossos limites. E a gente vai trabalhando cada vez mais, repetindo, repetindo. E aí, a gente vai superando os nossos limites. Então, eu não posso querer pular etapas. Tá? Então, o que eu tenho que prestar atenção? O meu pé de base, a perna que fica no chão. O meu pé, ele tem que ficar inteiro no chão. O meu joelho não pode flexionar. E como eu disse pra vocês, o meu quadril, ó. Ele não pode levantar durante o movimento. Né? Então, aí eu sei que o meu movimento tá encaixado. Tá? Então, a gente sobe a perna. A minha perna de baixo. O meu joelho não flexionou. E nem meu calcanhar saiu do chão. Então, uma maneira errada. Ó, vou mostrar pra vocês a forma errada de executar esse movimento. Que é quando eu quero levantar muito alto a minha perna, sem que eu consiga fazer. Então, geralmente vai acontecer isso aqui. Ó, ou o meu joelho vai dobrar, meu quadril vai desencaixar. Né? Isso aqui eu tô fazendo bem exagerado mesmo. Mas são coisas que a gente tem que prestar atenção. Que o movimento, ele precisa ser executado corretamente. Tá? E aí, eu vou mandar, no caso, né? Eu estou fazendo para frente. Então, eu lanço a minha perna bem pra frente mesmo. E não tem importância, ó. Aqui, 45 graus já é gram-batimã. Então, você sustenta aqui, ó. Nessa linha que já tá ótimo. Daqui pra cima, você vai trabalhar força. Vai trabalhar alongamento. Tem uma série de coisas. A sustentação do tronco. Tem uma série de coisas que dependem também de uma realização mais correta desse exercício aqui. E aí, quando a gente faz ao lado. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, ó. Estou aqui. Eu tô demonstrando tudo na primeira posição, tá? Pra ficar bem tranquila a visualização. Eu vou arrastar o meu pé pelo chão, ó. Igualzinho, ó. Então, se eu fosse fazer em câmera lenta. Primeiro, eu passei lá pelo Tandir. Depois, eu passo onde é o GT. E aí, eu vou para o meu gram-batimã. Volto, passo pelo GT. Passo pelo Tandir. E arrasto o meu pé pra voltar. Aquela questão que eu falei, da realização errada, acontece também ao lado. Então, o que é comum acontecer? O meu calcanhar virar pra trás e o meu quadril também escapar. Fazendo isso aqui, ó. Tá totalmente desencaixado isso aqui. Ah, mas assim é mais fácil. É, é mais fácil mesmo, mas é errado. Então, não. A gente tem que manter o calcanhar pra frente. Manter o quadril alinhado, tá? E isso a gente consegue arrastando o pé pelo chão. Mantendo essa base bem firme. Passando pelo chão, virando o calcanhar pra frente. Aí, a gente consegue uma estabilização melhor aqui do quadril. Eu consigo, né, eu consigo, o que é estabilizar? Mantê-lo firme, tá? Então, ó, aqui, ó, eu arrasto, tiro a perna e volto arrastando o pé pelo chão também. Tá bom? Presta atenção lá, ó. Arrastei e voltei. Muito bem. Então, são detalhes super importantes que dependem, assim, a realização correta do movimento. Começar de tudo, arrastar o pé pelo chão. E sempre eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que liberar o peso das minhas pernas. Então, eu não posso soltar o peso todo lá pra baixo. Vamos pensar que daqui, ó, eu tenho aqui, eu vou separar meu corpo em dois. Que é do tronco aqui para cima e as minhas pernas, tá? Então, do meu tronco e os braços aqui para cima, eu vou fazer de tudo pra mandar o meu peso lá pra cima. Para que eu não sobrecarregue as minhas pernas. Para que, principalmente, na hora que eu voltar, o meu peso tá lá pra cima, o meu joelho não flexiona. Porque na hora de fechar, ele não pode flexionar. Se eu solto todo o meu peso lá pra baixo, na hora que minha perna vai fechar, vai acontecer isso aqui, ó. O meu joelho vai fechar com ele flexionado. Então, significa que eu soltei meu peso. Meu peso tá nessa perna aqui, ó. Então, o espaço que tinha da minha perna, não tenho mais. Por isso que o joelho flexionou. Então, quando eu cresço, ó, a minha perna cabe certinho lá debaixo do meu corpo. Então, eu preciso manter esse crescimento lá em cima. Então, essa é a explicação do Grama Timã. E agora, eu vou passar pra vocês como é que nós treinaremos esse exercício na música. Nós vamos permanecer na primeira posição. Nós vamos focar no movimento Grama Timã, tá? Então, não vamos trocar a posição. A gente vai permanecer com o braço durante a cintura e a mão para trás durante todo o exercício. Porque eu quero focar mesmo no movimento, tá bom? Então, nós iniciamos com os braços aqui em Brabá. Na introdução da música, vamos realizar a preparação, tá? Aí, a gente apoia a nossa mão esquerda aqui na cadeira bem levemente. Não vou depositar todo o meu peso na cadeira, não. É só um apoio mesmo pra me ajudar com o equilíbrio. E eu trago a minha mão direita aqui na cintura ou para trás, se são os meninos. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Nós vamos realizar quatro Grama Timãs para frente, daquele jeitinho que eu expliquei pra vocês. Arrastando o pé pelo chão, tá bom? Então, olha só. Arrasta, cresce. Primeiro, vamos pensar assim. Lembra do fiozinho que puxa a gente lá pra cima? Então, ele tá me puxando, me puxando. Então, eu vou mandar todo o meu peso lá pra cima. Vou crescer, crescer em direção ao teto. E vou arrastar o meu pé pelo chão, ó. Arrasto lá na frente, ó. Um e fecho no número dois. Arrasto de novo no três. E fecho no quatro, lá na primeira posição. Arrasto pra ir no cinco, e arrasto pra fechar no seis, e arrasto no sete, e arrasto pra fechar no oito. Muito bem. Fizemos quatro para frente. Agora, nós vamos fazer quatro gramatimãs à la secon, para o lado. Então, arrasta e arrasta pra voltar dois. Arrasta e sobe. Três. Arrasta e fecha. Quatro. E subiu. Cinco. Arrastou o pé pelo chão. Seis. Mantém o calcanhar virado pra frente. Arrasta sete. E fechou. Oito. A música vai continuar, e a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez agora. Arrastamos o pé lá pra frente. E um. Fecha. Dois. Arrasta e fechou. E cinco. Fecha. Seis. Arrasta e fecha. Oito. E para o lado. Arrasta. Um e fecha. Dois. Arrasta e fechou. Se a sua perna sobe só um pouquinho, não tem importância. Arrasta e fecha. A música vai terminar. Nós vamos colocar os braços aqui no brabá novamente. Para esperar a música começar de novo. Porque a gente vai repetir tudo com a perna esquerda. E aí, o que você vai precisar fazer? Você vai pausar o vídeo. Vai trocar a sua cadeira de lado. Tá? Ó. Vamos lá. Então, tem que fazer isso, né? Você vai trocar a sua cadeira de lado. Para poder repetir toda essa nossa sequência com a perna esquerda. Vai fazer a preparação. Então, apoia a mão direita lá na cadeira e a outra mão na cintura ou atrás. E começamos arrastando o pé lá para frente. E um, fecha dois. Arrasta três. Arrasta quatro. E lembra do fiozinho te puxando lá para o teto. Arrasta cinco. Arrasta seis. E sete. E fechou. Agora, lá para o lado. E um, arrasta dois. Três, arrasta quatro. Cinco, arrasta seis. Arrasta sete. Arrasta oito. E repete. Um, fecha dois. Três, fecha quatro. Olha o barulhinho, ó. Da minha sapatilha. Arrastando o pé pelo chão. Isso, quatro. E cinco, arrasta seis. E sete, arrasta oito. Essa é uma boa dica. Então, eu preciso escutar o barulhinho do meu pé arrastando lá pelo chão. Tá bom? Isso aí é uma dica bem importante. E um sinal aí que a perna precisa arrastar. Então, caso você precise, volte o vídeo, assista novamente a explicação, procure entender o exercício e aí você repete junto comigo na música. E um sinal aí que eu fiz um sinal. E um sinal. E um sinal. E um sinal. Amém. Amém. Muito bem pessoal, esse foi o Gran Batimã, um importante movimento técnico, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que eu tenha contribuído mais um pouquinho com vocês. Então, escrevam pra mim aqui nos comentários, coloque seu nome completo e também a sua opinião, como é que foi realizar essa aula junto comigo. É muito importante que vocês me escrevam aqui através dos comentários e que eu fique sabendo da experiência de vocês, tá? É isso, gente. Eu espero por todos vocês aqui para a nossa próxima aula e também os aguardo nas nossas rodas de conversa. Um super beijo e até a próxima!